Olá pessoal, meu nome é Bianca, não tenho qualquer dúvida de vocês, mas a princípio eu quero falar sobre a importância da alimentação. Porque como vocês sabem, tem atividade física, mas só isso não basta, precisa ter conjunto com a alimentação. Do mesmo jeito, que só uma alimentação adequada não basta, tem que também ter uma atividade física. Então é importante vocês saberem a importância da alimentação. É como tem o ditado que a gente usa muito na nutrição, é que seu alimento seja o seu remédio. Então se a gente tem uma alimentação boa, então o alimento que é uma coisa saudável vai ser o nosso remédio. A gente não vai precisar estar tomando remédio para uma coisa ou para outra, se a gente está se alimentando bem. A gente tendo uma boa alimentação, quando criança, quando adolescente, quando adulto, a gente vai ter uma delícia saudável. Que, como vocês sabem, é a partir de 45, 50 anos que começam a surgir as doenças. Então se a gente previne elas antes, no futuro a gente vai ter uma delícia saudável e consequentemente vamos conseguir viver mais. Então é importante que a gente consuma diferentes tipos de alimentos. A gente não pode consumir só um tipo, ou só feijão com arroz, só macaxeira, só fruta, não. A gente tem que consumir um pouco de cada um, para que tudo isso supra a nossa necessidade. A gente também tem que ter conhecimento do seguinte, quando a gente monta um prato, um prato de almoço principalmente, o quanto mais colorido ele for, mais saudável ele é. Porque ali vão estar todos os nutrientes necessários para o nosso organismo, para ele se desenvolver. Então, é importante que a gente tenha todas as refeições. Não é legal que a gente pule uma refeição, pule um café da manhã, um almoço, uma janta. Como, acredito que vocês saibam, quem não souber vou falar agora, cada um tem uma necessidade individual. Então eu não posso dizer o que um precisa vai ser o mesmo que o outro precisa. Porque cada um tem uma necessidade diferente. Mas o que eu quero passar para vocês é a importância dessa alimentação. A importância que a gente tem que dar, que a gente tem que se concentrar, que a gente tem que se dedicar para o alimento. É como se a gente tivesse que agradecer por esse alimento, porque ele vai trazer o bem para a gente. Então a gente tem que se dedicar plenamente. A gente tem que ter o horário certo para comer, não pode pular refeição, tem que comer em quantidade adequada. Por isso é importante passar pelo nutricionista. Porque ele vai ver do que você precisa, do que você precisa comer, do que está faltando em você. Porque não é interessante que esteja faltando algum tipo de nutriente para a gente. Que vai ajudar na nossa circulação, para os nossos ossos, para fortalecer os ossos, para o sistema neurológico, para a respiração. Para tudo isso é importante a alimentação. Então o básico, fazer um café da manhã, um lanche, um almoço equilibrado, um lanche. Se alimentar de 3 em 3 horas é o básico, para a gente não ficar com fome, quando for se alimentar. Se alimentar de uma vez só, comer aquele monte de comida. Mas a gente comer comidas saudáveis. Seria interessante também, acredito que alguns aqui tenham, em casa a gente tem a própria horta. A gente plantar um coelho, a gente plantar uma alface, um tomate. Porque ali ele está livre de agrotóxicos. Então a gente vai consumir coisas saudáveis, coisas que a gente sabe que está plantando. E a gente tem em casa, a gente vai ter um estímulo melhor. Se a gente tem em casa, a gente não precisa comprar. Então eu vou comer uma verdura, vou comer um chuchu, vou comer uma cenoura. Então é interessante que vocês tenham conhecimento da alimentação, gente. A alimentação é muito importante para a vida da gente. A alimentação saudável. Não é desse de biscoito, de cheirado, de coxinha, de pastel. Porque isso traz prazer na hora. Na hora a gente vai sentir prazer em comer, porque a gente vai achar gostoso. Mas mais na frente, é um veneno, como é que eu posso falar? Silencioso. Porque a gente come hoje, a gente sente prazer em comer. A gente está gostando, mas mais na frente vai trazer prejuízo para a gente. Tá certo? Então assim, procurem se alimentar. Leite, principalmente para quem tem osteoporose, afrite. É muito interessante, juntamente com vitaminas, frutas e verduras. Beber bastante água é essencial. Com alimentação adequada, com exercício físico e tomar bastante água, pode ter certeza que a sua saúde vai agradecer bastante. E mais na frente, você vai ter conhecimento. Porque às vezes a gente pode achar que hoje é besteira. Não, hoje eu não vou comer não. Aí amanhã a gente também não come direito. Aí depois a gente não come. Aí quando for mais na frente, a gente vai pensar aí, por que eu não comecei a comer bem antes? Por que eu não comi feijão, comi verdura? Não comi uma macaxeira? Não achei fruta? Bastante fruta, é essencial. Agora lembrando que sempre um pouquinho de cada um. Não comer só de um tipo. Entendeu? Então é muito importante para cada um de vocês. Quem precisar, vem aqui. Marca qual nutricionista. Que ela vai fazer o atendimento individualizado. Vai ver a sua necessidade. Vai ver o seu problema. Se tem diabetes, se tem hipertensão. Tem que ficar atento com tudo isso. Com o que vai comer. Que o objetivo daqui é para a gente trazer saúde para vocês. Para que vocês vivam bem. Para que vocês tenham disposição. Para vocês acordarem com vida. Irem dormir. Saber na manhã eu vou estar bem. Se Deus quiser. Entendeu? Então assim. Se vocês precisarem. Pode marcar. Patrícia. Dijolo. Vem aqui outras vezes. E precisando. Eu estou aqui também. Mas lembrando. Que vocês terem uma alimentação saudável. Com alimentos equilibrados. Fazer necessidade com vocês. Quando vocês olharem para o prato. Ele estiver colorido. Pode ter certeza. Que ali vocês estão comendo um alimento saudável. Que quando a gente bota. É bota cenoura, beterraba, tomate. Não são cores diferentes. Feijão, arroz. É purê. Então vai ficar colorido. Vai ficar diferente. Ali está bom. Certo? Não só no almoço. Mas no café. No lanche. Na janta. Procurar fazer essa mistura. Não todo dia comer a mesma coisa. Todo dia sopa. Não. Todo dia macaxeira. Não. Saber variar. Porque aí a gente vai estar consumindo um pouquinho de tudo. E vai estar suprindo todas as necessidades. Certo? Obrigada pela atenção de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. A atenção não é. É individualizada. Na verdade. É individualizada para cada um. Mas eu quis falar no geral. Do que a saúde no geral precisa. De todo ser humano. Tá certo? Obrigada. E espero estar com vocês na próxima. Obrigada. Tá certo? Tá certo? Obrigado.